Nothin' more for you Bom, sobrou pra mim a última pergunta, uma pro Fernando e pro Sorocaba Fernando, dessas andanças que você teve pro Cuiabá, Anauê, Pampulha e tudo mais Qual que é a recordação que você traz da rapaziada e depois pra você, Sorocaba? Fazer sucesso é difícil, como é que faz pra manter o sucesso? Ó, você falou no lugar, Anauê Anauê tem uma história muito boa daquele Anauê, gente Na época eu tocava com o Caipira Count, com o Caipira Count, com o Rodrigo Você tem um componente do Caipira que tá aí que você, né? Tá, exatamente Aí o Caipira Count e o Rodrigo falaram, não, nós vamos chegar lá e não sei o que Como se a gente fosse, aí ele conheceu o comandante, chamou um cara da polícia e falou assim Ó, vocês vão chegar pra algemar, algema a gente E chega causando no barco a sirene ligada, o povo fica espantado Aí tira vocês do camburão e tira vocês algemado E entrega no palco e fala, vocês estão liberados só pra cantar E vai voltar pra prisão depois Ó a cabeça do cara Botou nós Aí o Rodrigo já inventou uma história, falando Não, o policial falou, não, é que eles estavam brigando com as mulheres ali deles, não sei o que As manhã mandou eles presos e tal, e eles estão aqui fazendo show E na época era aquele, ele queria fazer uma... Baita abertura de show, o que você tem passado Baita de show Aí ele queria fazer um comparativo, que naquela época tinha aquele filme, eu acho que era Cão de Briga Que era um ator que ele ficava preso, soltava ele só pra resolver a parada e voltava pra cadeia Foi bem nessa época, ele quis fazer essa história Chega eu e o Rodrigo, olha o gemado No Anauê, isso aconteceu de verdade Eu já tive muitas oportunidades E fora as outras casas, né, Jerônimo, enfim Eu cheguei aqui, era a Estrebaria ainda No finalzinho de Estrebaria É, mas não cantava O Beto, sim Eram oito Oito E você, Fernando? Você perguntou, fazer sucesso é relativamente fácil, dura se manter, né A gente tá indo pra 17 anos de carreira São... vamos pra 18, na verdade, né, o ano que vem A gente tá, assim, maravilhado com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas Mas acho que a grande sacada é você mudar Às vezes, lógico, você não pode perder o seu estilo Você tem a sua identidade Mas às vezes você tem que dar pequenos desviozinhos na rota Que se você não dá, você acaba indo pro buraco Né? Então, ó, você tem que dar... Se continuar na estrada reta, não dá Você tem que fazer pequenos desvios Isso tem que ser feito, tem que ser feito nos momentos certos Na hora que você grava uma nova música Na hora que você busca uma essência nova pro show Na hora que você busca... Grava um novo álbum, como na Pescaria Depois a gente vai gravar um álbum que tem muito a minha essência no country Que é o Nash Que, aliás, vai sair agora no mês de agosto A gente tá super ansioso por esse álbum Participações internacionais É muita coisa legal Vamos relembrar aquele country das antigas Gravamos nos Estados Unidos mesmo Gravamos em Nashville nos Estados Unidos Que é a capital da música country Talvez como Goiânia é a capital do sertanejo Então tem muita coisa pra sair E esses... Aprumos... Essas mudanças de rumo que a gente deu Eu acho que fez com que a gente voltasse pra uma festa como essa, né Pela... Quarta ou quinta vez Tem festas que a gente voltou 10 vezes, 12 vezes Né, como uma feira de Indaiatuba Então, muita coisa acontecendo pra gente Mesmo hoje, depois de quase 18 anos de carreira Então é só bênção E a gente agradece muito É muito bom rever velhos amigos como você Como o time da imprensa daqui Pessoas que viram todas as nossas etapas E todos os nossos... Desde o começo... Só pra mostrar uma historinha aqui rápida Pra fechar com chave de ouro Na hora que teve aquele outro Fernando Nós tínhamos um programa chamado Caximbocó O cara foi lá Ele chegou porque eu era mais polêmico, né Ele chegou pra mim e falou assim Você tem que falar isso aqui porque eu falei, cara, eu não posso falar isso O Fernando é meu amigo atual Como que eu vou falar, maldito? Ele foi lá no Caximbocó Logo pra quem que ele foi falar? A visibilidade nossa é grande Queria que você deixasse um mensagem pra toda a população de Cuiabá, de Mato Grosso Que curte o trabalho de vocês aí Um beijo pra vocês Mato Grosso sempre de braços abertos pra gente E a gente queria agradecer mais uma vez Mais... É... É... Toda essa galera que veio no show hoje A gente sabe que não é o único evento que tá tendo aqui na região Tem vários eventos E mesmo assim a festa tá lotada E a gente só tem a agradecer Depois de 17 anos de carreira Tamo aqui Tamo firme e forte E o ano que vem tem mais Obrigado, obrigado Bora pro show Amamos vocês Cuiabá, Mato Grosso Vocês são demais Obrigado Vamos pra cima Fernando e Sorocaba aqui na 5ª, a 6ª Expo Agro Pra você Mato Grosso Nothin' more for you Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso